Saladinha Então bifão Média porrada Até vai ganhar molinha Vai, vai Vai ter futebol Vai ter não Sei lá do futebol Eu vou pô Vai ter futebol não Minas, chama pra ele Ô Theo, vai apostar mil e quarenta Ele tá apostado Tá apostado o que? Meia dúzia que eu vou fazer gol nas quadras e vou deliberar aí Tá que pariu Se os dois vai apostar Eu não aposto Vai tomar tesoura do Júnior Baiano pra fazer muito gol A Júnior vai apostar comigo Eu não aposto porque eu sei que vai Vai fazer gol Vira questão de honra Vira questão de honra Não pode me explicar Eu tenho que passar por mim Me fazer uma boa Eu tenho que andar na minha costa Mas você não pode ser pior Vou te dibrar Não pode fazer falta nele não Eu tô uma marcação aqui Você tem uma boa na minha costa Tá valendo Tá valendo Dibrando é pior Então eu vou dar uma caneta Brão é elástico Vai lá Vai lá do outro lado Vum Sonhando Aposta aqui Eu não aposto com o Fabrício Com o Ovo e os caras